Como vai você hoje em dia? Espero que esteja bem. Bem, eu ando tentando ver o lado sem o que é que nos ensinam nossos mesmos velhos raios. Aonde você tem andado? Sempre me perguntam o que eu sei. Eu estou indo à vida com a determinação de um trem. Como eu falo, em um prato de comida. Pois sempre me despeis, nas rosas de qualquer jardim. E se acalou no rio, a pedra do caminho, e ainda assim é belo. Essa canção, para mim, é uma das... Mais lindas do Arte Nacional. Meus bons amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber. Cada um tem sua vida de forma diferente. Às vezes, me pergunto, malditos ou inocentes. Nossos sonhos, realidades. Todas as vertigens, todas as vertigens, propriedades. Sobre os nossos ombros, aprendemos a carregar toda a vontade. Que faz vingar com o bem que fez pra mim. Assim, assim, me fez feliz. Assim, o amor sem fim. Não esconde o medo de ser completo e perfeito. Não esconde o medo de ser completo e perfeito. Não esconde o medo de ser completo e perfeito. Não esconde o medo de ser completo e perfeito. Sobre os nossos ombros, aprendemos a carregar toda a vontade que faz vingar o bem que fez pra mim. Assim, assim, me fez feliz, assim. O amor sem fim não esconde o medo de ser completo e perfeito. O amor sem fim não esconde o medo de ser completo e perfeito. O amor sem fim não esconde o medo de ser completo e perfeito. Que maravilha! Uhul!